Oi, meus amores! Tudo bem, turminha? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Estão se alimentando bem? Bebendo água? Fazendo a tarefinha? Sim! Ai, que bom! Parabéns, então, meus amores! Ó, a tia fica bem feliz em ver vocês fazendo as responsabilidades de vocês, tá bom? Então, muito bem! Agora, nós vamos dar início à nossa aula, vamos dar continuidade à nossa aula e hoje a gente tem muita coisa para aprender. Hoje a gente vai conversar sobre o corpo humano, a higiene do corpo humano, aliás, e também sobre esses cuidados com a higiene, porque a gente sabe que o nosso corpo é algo muito precioso, a gente precisa cuidar do nosso corpinho, ele precisa estar limpinho, bem cuidado, cheirosinho. Lembra que a gente falou da alimentação? Então, a alimentação, ela faz parte dos cuidados, né? Com o corpo, com a saúde dentro da gente, né? Porque a gente vai comer, o alimento vai servir para nos dar saúde, nos dar nutrição. E a higiene do corpo é aqui do lado de fora, que a gente tem que cuidar também, para poder ficar, ó, limpinho, bem cuidado. Uma pessoa de higiene em dias é uma pessoa bem cuidada, tá bom? E a gente quer ficar assim, bem cuidados, não é mesmo? Então, bora lá! E também, em matemática, a gente vai aprender um novo número, então se liga aí. Vamos pegando logo o nosso livro de natureza e sociedade, bora lá! E vamos abrir a página 32, o número 3 e o número 2, ó essa página aqui. Aqui a gente vai encontrar um novo coleguinha. Esse aqui, minha gente, é o Paulo, tá bom? Então, ele brincou muito de futebol, se sujou, suou, cansou. E aí, ele ficou com aquele cheirinho de sujo, aquela roupinha toda suja. E aí, o que o Paulo tem que fazer? Ele tem que cuidar dessa higiene aí do corpo dele, não é, gente? Então, bora lá ajudar o Paulo? Vocês vão ajudar o Paulo a encontrar o caminho, a percorrer aí os caminhos da higiene. Olha que divertido! Então, vocês vão fazer aí essa análise, né? Vocês vão dar uma olhada aí em cada opção que o livro traz e vão pensar, né? Ó, o Paulo vai fazer isso, aquilo e tal, tá bom? E aqui embaixo, a gente vai fazer a sequência numérica do passo a passo da higiene do corpo. Olha que legal! Eu sei que isso aqui vai ser moleza pra vocês, não é? Então, vocês vão observar cada cena que traz aqui e vão enumerar na forma correta, tá bom? Aqui, olha só o que temos. Temos uma música. A gente vai representar essa música com desenhos. Olha que coisa legal, gente! Isso mesmo, a gente vai ilustrar essa música. Mas, peraí, a gente vai já já cantar juntos, tá? E aí embaixo, a gente vai conversar sobre a higiene dos dentes. Vamos dar uma olhada aqui na leitura dessa música, vamos lá? Meus dentinhos, meus dentinhos, vou escovar, vou escovar Pra ficar limpinhos, pra ficar limpinhos e brilhar, e brilhar. Olha que legal! Então, você pode estar cantando aí, aprendendo, né? Mais uma música pra hora da higiene dos dentes, sabe? Que é quando a gente vem pra escola, depois do lanche, a gente escova os dentes. E aí, em casa, quando a gente come, o almoço, o café da manhã, o jantar, A gente precisa também fazer essa higiene aí, bucal, né? A higiene dos nossos dentes. Ok! Muito bem! E aí, aqui vocês vão observar que tem três situações, né? O garotinho está aqui em três situações diferentes. Então, vocês vão observar os dentes e vocês vão numerar as características deles de acordo com o desenho, tá bom? Então, aqui embaixo, vem as palavras, por exemplo, dentes mal cuidados. Qual é a figura daqui que tem os dentes mal cuidados? Aí, você vai olhar lá a figura, prestar atenção no número e numerar. Depois, dentes limpos e bem cuidados, a mesma coisa. Depois, dentes fortes para mastigar os alimentos. Aí, você vai observar qual é a figura que melhor se encaixa nessas frases e escrever o número dentro do quadradinho, perfeito? E aí, turma, a gente vai virar a página para a nossa próxima atividade. Olha aqui, meus amores! Assim como a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Estar bem com o nosso corpo, cuidar bem por conta da nossa saúde, o ambiente em que a gente vive também precisa, certo? De cuidados, ok? O meio ambiente é muito importante para a vida da humanidade inteira, de todas as pessoas, da sua, minha, de todo mundo. Então, a gente precisa cuidar bem. A gente não pode deixar um local cheio de lixo, um local mal cuidado também não, tá bom? Então, essa tarefinha aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vocês vão ouvir a leitura dessas alternativas aqui, tá bom? E vão marcar a correta, tá bom? Sobre a importância de cuidar bem do meio ambiente, de mantê-lo limpo, né? De mantê-lo em um lugar saudável. Então, vamos lá! Não devemos jogar lixo no chão? O lixo das fábricas deve ser jogado nos rios nem nos mares. Eles não devem ser jogados no rio e no mar. Devemos fazer queimadas para acabar com o verde na natureza? E aí, gente? Quais dessas frases são a correta? Aí você vai dar uma olhada e vai marcar num lugarzinho que você achar que é por certo, tá bom? E aqui, nós vamos conferir... Vamos conferir diferentes ambientes, tá bom? E a gente vai pintar aqueles que fazem bem para a nossa saúde. Aqueles que não têm contaminação, não têm poluição. A poluição, gente, é aquele amutuado de lixos, de coisas sujas, de coisas que são realmente lixos, velhas. Enfim, e aí fazem toda aquela poluição de provocar alguma doença na nossa saúde ou fazer mal, tá bom? E a gente não pode viver num ambiente assim. E por que a gente não pode viver num ambiente assim? A gente também não pode provocar que o ambiente se torne desse jeito, sujo. Então, a gente já começa das pequenas coisas. Comer uma coisa, o pacote daquela coisa, aquela embalagem, aquele lixo, vai diretamente para o lixo. Não jogar no meio da rua. Não jogar numa praça. Não jogar no chão da nossa casa. Não, a gente já começa das pequenas atitudes para que as grandes sejam mais fáceis de fazer, tá bom, gente? Começa mesmo, é das pequenas coisas, tá bom? Então, vamos conferir aqui os ambientes. Aí vocês vão observar, tá? Qual ambiente é ok, é ótimo para estar lá. E vamos pintar bem bonito, bem colorido. E aquele que não, que tem contaminação, que tem poluição, aí vocês vão circular, ok? Então, meus amores, nossa atividade de hoje é essa. É uma consciência sobre a limpeza, de modo geral, a higiene do nosso corpo, o cuidar da natureza, tá bom? E, como prometido, vamos agora, gente, conhecer um número novo? Bora lá! Eu espero que todos estejam fazendo as tarefinhas de casa, né? Reforçando aí o conhecimento que a gente vem adquirindo. E eu e vocês falamos sobre um número aí na aula passada de matemática. Quem é que lembra? Nós estudamos o número 15. Muito bem! Foi mesmo o número 15. E o número 15, ele vem antes do número 14. E depois do número 15, vem o outro número, pois é esse número, depois do 15, que a gente vai estudar hoje. Preparadas? Sim! Eba! Então, bora lá! Meus amores, o número de hoje, ele é formado por uma dezena, mais seis unidades. Você consegue me dizer que número é esse? Eu acho que ouvi um 16 por aí. É isso, turma? É o número 16 que a gente vai estudar hoje? Acertou quem disse sim! Muito bem, meus amores! Hoje nós vamos estudar o numeral 16. Olha aqui! Vamos abrir na página 72, tá? Número 7 e número 2. Vamos lá abrir. E vamos conhecer um pouco mais sobre esse número de hoje, o número 16. Ó, vocês prestaram atenção que aqui a barrinha da dezena continua intacta. É a barrinha da dezena. Aqui, quando a gente olha pra ela, assim, a gente já sabe. É o 10. Tem o número 10 aqui nessa barrinha. Pronto! É uma dezena aqui. Uma dezena. Esse sinalzinho aqui é o sinalzinho de mais, né? Que a titia já falou na sala. Parece uma cruzinha, ó. O sinalzinho de mais. Uma dezena mais, contando aqui os quadradinhos, a gente vai encontrar 6. Uma dezena mais 6 unidades é igual a 16. Ok? Então, perfeito, meus amores. Então, aqui a gente vai fazer, tá? Aquele esqueminha que a gente já vem fazendo nas atividades anteriores. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos completar o conjunto abaixo até formar em cada um os 16 elementos. Então, a gente vai contar quantos elementos tem, né? Quantas unidades já tem nesse conjunto. E vamos só complementar. A gente vai completar aqui para que formem 16 unidades, tá bom? Ok? E depois, a gente vai responder a seguinte pergunta. Quantos elementos foram necessários para completar cada conjunto? Entenderam, né? A gente vai contar primeiro. Vamos completar. Pronto. Depois que completou, a gente vem e responde aqui, ó. Escreve aqui dentro desse quadrinho quantos elementos, quantas unidades foram necessários para você desenhar para que se completasse o 16, ok? E depois dessa parte feita, nós vamos para cá, para a escrita do número. Bem caprichado, tá bom? E na página seguinte, na página 73, nós vamos, ó, pintar. Olha que legal, meus amores. A gente vai pintar, colorir, tá bom? Então, como vocês já sabem os números, já sabem as quantidades, essa tarefa aqui vai ser facinho para vocês, tá bom? Ó, vocês vão pintar de acordo com a quantidade indicada. Aqui é 10, né? Então, vocês vão pintar, ó, uma dezena de quadrinhos. Aí vocês vão contando para que pintem só os 10 quadrinhos, tá bom? Aqui, que número é esse? O número 1 e o número 6, uma dezena mais 6 unidades, 16. Não esqueçam, uma dezena mais 6 unidades, 16. O número de hoje, então, vocês vão pintar aí 16, depois 8 unidades e depois 14 unidades, tá bom? Então, caprichem, mandem bem aí na atividade de vocês, que eu sei que vocês sempre capricham e fazem tudo super bem, tá bom? Então, meus amores, nossa aula vai ficando por aqui. Desejo uma feliz quarta-feira, uma feliz semana para todos nós. Fiquem com Deus, caprichem nas atividades, tá? Não vale esquecer, tá bom? E é isso. Até a próxima. Um beijão e um grande, grande abraço. Tchau, gente!